Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis que fala, sejam bem-vindos ao meu canal, tá? E no vídeo de agora a gente vai falar um pouquinho mais uma sede, né? Eu vou passar mais uma pequena dica que vai ajudar muito vocês a reconhecer as tonalidades que são representadas pelas armaduras de clave, tá? Bem, a gente não deve muito correr atrás de maceta e de dicas, na verdade a gente tem que estudar para compreender como a coisa funciona, né? Mas em alguns vídeos anteriores eu expliquei sobre o ciclo de quintas, como montar as escalas, como construir as armaduras de clave, por que que ela tem aquela sequência toda, né? Então se você não viu esse vídeo ainda, são dois vídeos, é só você procurar aqui em algum lugar, você vai encontrar o link para acessar esses dois vídeos, tá? Lembre-se, é um tutorial que fala sobre ciclo das quintas, formação das escalas maiores, né? Armaduras de clave, tá? Então no vídeo de hoje vamos à dica, né? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, tá? Se você não é inscrito no canal do professor, faça sua inscrição e vamos embora para o vídeo. Bem, eu já coloquei aqui, ó, as sete alterações que a gente pode ter nas escalas com sustenidos. São elas, fá, dó, sol, ré, lá, mi e si. Como é que eu faço para descobrir que tonalidade é essa, né? Os iniciantes, o pessoal que está estudando formação das escalas fica muito confuso com isso, mas é muito simples, veja só. Se você está lidando com uma armadura em sustenidos, é só você olhar para o último sustenido. O último sustenido, você observa ele. O grau acima dele é a tonalidade. Então veja, se eu tenho si e olho o grau acima, você tem a nota dó, né? Mas o dó aqui, ele está alterado, ó. Então essa armadura aqui é a armadura referente à escala de dó sustenido, certo? Vou apagar, vou apagar aqui porque vai surgir uma nova escala. Bem, o último sustenido agora é mi. Então eu olho aqui o último sustenido, o grau acima dele vai ser fá. Olha só, fá sustenido. A armadura que tem seis sustenidos representa a escala de fá sustenido maior. Mais uma vez, vou apagar e agora nós só temos cinco. O último sustenido vai ser lá. O grau acima de lá é si. Si não tem nenhuma alteração, portanto essa armadura é referente à escala de si maior, tá? Perfeito. Agora vamos apagar mais um. Ficaram quatro sustenidos. O último sustenido é ré. O grau acima de ré vai ser mi. Esse espaçozinho aqui, ó. O último sustenido ré. Mi maior. É a escala que é representada por quatro sustenidos. Sustenidos. Três sustenidos. O último sustenido é sol. Esse aqui o pessoal fica meio confuso porque a gente olha e se faz quem é que está acima de sol, né? Mas lembre-se que a pauta ela continua, ela tem linhas suplementares, né? Então imagine que aqui você tem uma linha imaginária, né? Sol. Acima de sol quem é? Lá. Então essa armadura aqui é a armadura de lá. Apagando mais um, a gente vai ter aqui o último sustenido dó. O grau acima de dó é ré. Essa é a armadura de ré maior. E agora, esse negócio fica até chato. É tão fácil que a gente fica, né? Simples. E agora eu tenho aqui, ó. Com um sustenido, você tem a... Sustenido é fá, né? Acima dele o grau vai ser o sol. Então essa aqui é a armadura de sol. Professor, e quando não tem nenhum? Aí você tem a paciência, né, meu amigo? É dó maior, tá? Lembrando que essas armaduras, elas também vão representar quem? As escalas menores relativas das maiores, tá? Então quando você estuda esse assunto, é bom também mergulhar um pouquinho nas escalas maiores. Bem, e os bemóis? Eu vou colocar aqui todos os bemóis que nós vamos ter nas armaduras, certo? Arregla um pouquinho diferente, mas assim, não é bicho de sete cabeças, tá certo? Nos sustenidos, a gente olha o último sustenido e o grau acima. Nos bemóis, a gente olha o último bemol e a tonalidade, na verdade, ela vai estar no bemol anterior, certo? Bem, mas vamos completar aqui a armadura. Então vamos lá. Bem, continuando, né? Pois bem, como eu disse antes, né, a gente está aqui com a armadura completa e o último bemol é esse aqui. Diferentemente dos sustenidos, eu não vou olhar o último bemol, eu vou olhar o penúltimo, certo? O penúltimo bemol é que vai dizer a tonalidade. Então se o penúltimo bemol aqui é dó bemol, de cara, essa armadura aqui é a armadura da escala de dó bemol, tá? Vou apagar uma aqui. Olha quem ficou por penúltimo, né? Sol. Então agora nós temos a escala de sol bemol. Ela vai ter seis sustenidos. Apago aqui. O penúltimo bemol agora é ré. Essa aqui é a armadura de ré bemol maior ou sua relativa menor. Vamos apagar mais uma aqui. O penúltimo bemol é lá. Agora nós temos a escala de lá bemol com quatro bemols na armadura, tá? Apagando de novo, vai ficar mi bemol, opa, cifra. Apagando novamente, nós vamos ter como penúltimo si bemol, certo? Apagando novamente, aí a dica falha. Mas é tão simples. A gente aprendeu a montar o ciclo de quintas. O que foi que a gente viu? Que a primeira escala que é montada depois da escala de dó no ciclo de quintas é a escala de fá, né? E ela vai ter apenas um bemol, que é si, né? Então santa paciência, né? Se você não aprender isso, tá? Se não aprender porque você praticou pouco, tá? Você deve voltar e praticar isso antes de vir atrás da dica, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Era uma dica rápida, tá? Caso você tenha alguma dúvida, volte, assista o vídeo novamente ou deixe seu comentário se de forma alguma você conseguir compreender ou dominar esse assunto. Desejo a todos paz e graça e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto